Música Boa tarde galera, hoje é quarta-feira e o jogo aberto regional está no ar E pra não mudar a nossa rotina, você por favor interaja com a gente Mande sua sugestão de reportagem, pergunta, crítica, mande seu alô Enviando pelo seu celular um torpedo para o número 72250 Iniciando sempre a sua mensagem com as letras BV Depois coloque a mensagem e o seu nome O custo é de 31 centavítios mais impostos E a notícia é boa, vamos começar com notícia boa né gente Os torcedores do Guará festejam ontem jogando fora de casa A equipe venceu o Duque de Caxias do Rio de Janeiro por 2 a 1 E está quase no G4 Vou falar agora direto com ele aqui Antônio Carmo, boa tarde, depois do feriado cinzento Você usou uma palavra, interaja, nossa Aonde? Você viu? Coisa linda, aprendi essa palavra no G4 Vamos usar então Bobo Carmo, a garça está indo mesmo atrás de pular para a sua série A1 A vitória ontem foi fantástica Porque deixa o Guará a um ponto apenas do G4 Está com o pezinho lá E eu entendo viu Andressa, que o Guará passa a ser agora realmente respeitado Por todos os clubes que disputam o Brasileirão da série B Como um time capaz de brigar pelo acesso Porque ele fechou o primeiro turno bem, ganhando o Coritiba em casa E ontem iniciou o segundo turno ganhando o Duque de Caxias Que não perdi a cinco jogos lá no Engenhão Caso do Botafogo, aqui da Jéssica, nossa câmera O Duque de Caxias não jogará mais no Engenhão Porque o Engenhão vai ser agora palco dos jogos do Flamengo e do Fluminense E foi uma vitória sensacional, dois a um Fez dois a zero, gols do Renato Peixe e do Everton Que de novo fez gol de falta Um gol de falta, o Rui tinha dito que ele não fazia mais Fez, ele é bom Aí tomou um gol ainda no primeiro tempo E no segundo tempo brilhou o goleiro Jailson O Weber foi expulso Jailson fez grandes defesas E o Guará conseguiu uma vitória fantástica Sábado ele joga em casa Recebe o Esporte Recife que vem em uma ascensão muito grande também O campeonato está pegando fogo Nós temos aí uns oito clubes brigando pelo acesso E o Guará está dentro Muito bem Parabéns o Guará Muito bem meninos E já pela Copa Paulista O São José vamos dizer que cumpre tabela Contra os Juventus no Martins Pereira É hoje o jogo? É hoje oito da noite É no Martins Pereira que não deverá ter um grande público Até pelo caso desse tempo aí Na Copa Paulista o torcedor de São José vai muito pouco Essas são imagens do jogo de sábado lá em São Bernardo Ali a gente viu o Rony que estreou fazendo o cruzamento para o gol do Berg O São José fez um a zero E ainda no primeiro tempo tomou empate Se o São José ganhar hoje ainda há possibilidade? Se ele vencer Andressa Ele vai ficar um ponto atrás do Juventus que é o adversário de hoje E que está com a quarta colocação Classifica um C4 Esse é o gol de impacto do São Bernardo que foi feito logo depois No primeiro tempo No segundo tempo o São José teve chance de ganhar com o Cecel perdendo um gol Na cara do adversário Mas o São José vacilou muito Perdeu três jogos em casa O time que quer subir, que quer acesso, que quer classificação Não pode perder três jogos em casa E o difícil é o seguinte Eu particularmente não acredito na classificação do São José O time só ganhou dois jogos até agora em onze disputados Precisará vencer os três que restam No futebol acontece de tudo Mas eu acho que não se classifica Mas dá perfeitamente para pensar em terminar bem a Copa Paulista Amanhã, quinta-feira, o técnico Tonho Gil Estará ao vivo conosco aqui Para fazer um balanço até agora da participação do São José E dar uma resposta para os torcedores também Claro, que é mais importante Agora, Carmo, ontem também teve rodada do futsal pelo Campeonato Paulista A notícia, podemos dizer, que é boa? É razoável, né? O time empatou São José jogou em Suzano Empatou um a um Mantém uma boa classificação Cinco jogos, três vitórias, um empate E uma derrota E na sexta-feira volta a jogar em casa Recebe o Jabuticabal às oito e meia da noite Um jogo importante aí Para o time jogando em casa vencer E na sexta-feira nós teremos aqui ao vivo A presença do goleiro Pezão Excepcional goleiro que está no São José desde 2007 Ganhou tudo quanto é título aí com o São José É um dos ícones do time E na sexta-feira ele estará ao vivo conosco aqui também É, programa recheado aqui Obrigada ao Caio que mandou uma mensagem para a gente Falando que acabou o feriado Mas tem jogo aberto regional Obrigadão, viu Caio? Próximo bloco você vai saber como foi a etapa de balonismo Que coloriu o céu de Jacareí Imperdível Fica aí, a gente já volta Música Música